Vambora, vambora Vambora Live do Lincoln Eita Já dá o like aqui Vamos nessa Eita E hoje ela dá um nojo Tudo é descarada Fazendo o deporte Para ver que a cada cita é checo Vai tomar E tenta copiar Toma da porra toda Na hora é de balançar Vai, vambora 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 Já dá o like aqui, hein, live do Lincoln Lincoln Senna, vai, vambora, vambora Tamo junto, família Chama! Um, dois, três, quatro Sucesso Lincoln, fique bem Quando toca a sada que ninguém fica a parar Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, baile, pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, favela chegou Vambora! Oh, favela chegou Não, não, não Chora! Jogando, 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 Receba a regia Vem! Lintão Senna Vambora, vambora E quando toca a sarda que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o Gui desfalta o beat baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Vambora, pra cima, pra cima Vambora, vambora, vambora É agora, é agora A gente é uma onda, é uma onda Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, choca, 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 vai Eu disse empina, empina, empina Joga esse bubom pra cima Empina, jogando o bumbum Empina, empina Empina, joga o seu bubom pra cima Empina Dobro, dobro Empina, vai Empina, empina, vai Empina, empina Jogando Empinando Empina, empinando Empina, empinando Vambora, vambora, vambora Jogando Vem, vem, vem Vambora, vambora Já dá o like aí, se inscreve no canal Ela é do tipo que gosta muito de conversar Pra se não ficar de papapá Vai se despindo Deitando, deitando na minha cama Prontamente convençando Ela tira minha roupa E essa menina beija muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deitando, deitando na minha cama Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Vambora, vai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Vem, sentimento, vem Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou com controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior me combina Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Vambora Vambora Vai, rebola 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 Ei, pai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se desfilo deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina beija muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Mais Novinha, safada e simpática Deixando o nego com gosto de caro Mas vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo 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 Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Vambora Vambora Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar ao melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEM é o verdadeiro, é o verdadeiro Vamos pra Gaiola Me dá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra Me olhou pra mim, olhei pra ela e falei com você E vem comigo assim Senta, 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 senta Vambora, senta Eu quero ouvir a droga Senta, senta, senta Jesus, desço, vambora, vambora, vai Vem novinha, não se apega, toma, toma Vem novinha, vambora, olha sentando, sentando, vai Sentando, sentando, sentando Até o chão, vambora, vambora, até o chão Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar ao melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O cóclo, é o doro, é, vambora Tá bonito, vim! E vamos pra Gaiola E tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra Me olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Vem comigo assim Senta Ai, droga Sentando, 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 sentando Vambora, vem Vem novinha, não se apega, toma, toma Vambora, vai Sentando, 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 vai Até o chão Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Até o chão O que acontece no rolê Fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer, vai jogando, empinando, empinando, vai Empina e desce, empina e desce, empina e desce Chama o sumengue, vai, empina e desce Lincoln é magnata na fúria, vamos nessa, vamos nessa E cheguei, já foi logo a visão Vou preparar que a lama vai começar Chama as amigas em brasão O baile já tá pronto pra bombar Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Nunca acontece no rolê, fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer Vamos já, vai, vai Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Empinando, empinando, empina e desce Empina e desce, empina e desce Vambora, pra cima, vambora, vambora Vem com o Lincoln, vem, vá, vá, vem que vem, vem que vem, vem que vem Cheguei, já foi logo a visão Prepara que a lama vai começar Chama as amigas em brasão O baile já tá pronto pra bombar Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima O que acontece no rolê, vai Filma a viola, filma a viola Vai, 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 vai Pode descer, 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 pode descer Vamos embora, empina e desce, empina e desce Vamos direto, vamos direto, vai O que acontece no rolê, fica no rolê O que acontece no rolê, fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Vou mandar empinar, vou mandar empinar, vou mandar empinar, vambora, vai Empina e desce, empina e desce, empina e desce Empina e desce, atenção, atenção, é comigo, é comigo, vai O que acontece no rolê Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar lá no baile pra ver a morena jogar rabetão Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar lá no baile pra ver a morena jogar rabetão Pepina, pepina, pepino rabetão Pepina, pepina, pepino rabetão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bunda 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 no paredão Chama, chama Aí ó Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar lá no baile pra ver a morena jogar rabetão Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar lá no baile pra ver a morena jogar rabetão Pepina, pepina, pepino rabetão Pepina, pepina, pepino rabetão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Fala o biruta, invasão Fala o poeta Chama, vai Bunda no paredão Bunda no paredão Chama, vai Chama, vai Chama, vai Chama, vai O golfez, você gosta, né? Bunda no paredão Receba a regia Lincoln também fala de amor Tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega E você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você, você Acho que você nem tem noção Tá brincadeirado, pega, pega, pega E você ganhou meu coração Vambora! Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida É que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida É que com ela É que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida É que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre... Vem Tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Tô passando tanto de você, você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega, pega, pega Que você ganhou meu coração Não dá que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida É que com ela, é que com ela Eu tinha sempre uma noite garantida É que com ela, é que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida É que com ela, é que com ela Eu tinha sempre uma treta garantida Chama! Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, finjo que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, finjo que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você e some, se eu não consigo mais dormir Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Pedir o seu sono, sei lá Dá prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Quando for beijar alguém E beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Sentimento Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de copaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita Vamos, vamos, vamos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Vem beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Marcelo! Se inscreve no canal Dá o like Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Você é a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Num minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu cheguei E já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora drome com essa Lincoln também fala De amor Agora canta comigo Canta comigo Conhece alguém Bem Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu troquei Que já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Subiu, subiu Coração que fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Já se inscreve Já dá o like no canal Live do Lingo E nós vamos conversa Agora dorme com essa Peraí, 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 peraí Cês querem sofrer, sou puleiragem 1, 2, 3, 4 Essa é nossa Live do Lincoln A ouviu Correio Joga a bolsinha pra cima e diz Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana A morena, a tricinha A doirinha Se sozinha é problema Imagina se jogar Se sumando, terremoto O povo vai acabar Quando elas descem Jogando a raba sem parar Quando elas viram Empinam, 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 empinam E jogam E o quê? A raba no chão Joga a raba Joga 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 no chão Ai pai Faz a batedeira e vai Vambora 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 Eita, caralho Alubiru, tem vazão Tamo junto, hein Vambora Joga a bolsinha pra cima Joga a bolsinha pra cima Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vixe Olha só Quem chegou com as amiguinhas Daniela Isabela Mariana A morena Patricinha A Lurinha Se sozinha É problema Imagina se jogar De tsunami Terremoto O mundo vai acabar Elas descem Jogando a raba Quando elas viram Empinam, empinam Empinam, empinam E jogam E o que? Baraba No chão Joga Baraba Joga No chão Joga Baraba Joga No chão 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 Choga No chão Tá jogando Baraba No chão Ai, pai, pai Vambora Vambora Eita Quem é que é isso, hein Vambora Ei Ei Mais uma nossa Mais uma da nossa história O nome dela é Bardão 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 das amigas Vambora 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 Já chegou Eu sei que tudo Acontece E aperte o Pelo Alguinha Partiu FD Vambora Vai Vambora Bate a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer Pra cima E bate a mão na parede Eu quero ver o bumbum tremer No paredão das amigas Eu quero ver o bumbum tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Vambora Um Dois Todo mundo vai Pro Vambora 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 Live do Lincoln pro YouTube Sexta-feira Já chegou Eu sei que tudo Acontece E a rétio Play Novinha Bardão Vambora 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 Madrugada Ela quer tudo Vai Vai Ela dá mole Pra você Vai Vai Eu quero ver o bumbum tremer Quem lembra do portuço Bota a mão no ombro do amigo E faz o trezinho Faz o trezinho Faz o trezinho Vambora 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 A pipoca do Lincoln Vambora Veja no portuço Com arrastão Vem com o Lincoln Vambora Faz a batendeira E vai Vambora Paranão das amigas Eu quero ver Vai Vai Pra cá Não quer identidade Receba Rijão Vai Mais uma nossa Devagar 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 É devagar bem gostosinho Devagar É devagar bem gostosinho Devagar É devagar bem gostosinho Vai Dá link Dá link Dá link Dá link Dá link E o meu se vai e vem Você me pega e eu também Deixa o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar, a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que Oh, 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 oh É de vaca bem gostosinho É de vaca bem gostosinho Esse vai vem Você me pega e eu também Não encheu o sarro? Mas sempre sobe o calor A cena vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance Pode virar um romance Só sei que essa noite Eu prometo que Cadê tem vaca bem gostosinho Devagar, devagarinho Oh, 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 oh Encostar Devagarinho 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 Olha o dali dali, dali dali Devagarinho É devagar Ei menina, por que tu tá chorando? O dia tá lindo e o tempo tá passando Tu quer sofrência ou fuleiragem? Eu quero mesmo que o meu ex lasque Terminou com o namorado que não deixava quicar Terminou com o namorado que não deixava empinar Não quicava, não empinava, porque os outros iam falar O papo da não usava, porque o pai ia brigar Apertou o botão do f*** e agora vai Joga no céu, joga no chão Joga no céu, joga no chão Joga no céu, joga no chão, joga no céu Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ei menina, por que tu tá chorando? O dia tá lindo e o tempo tá passando Tu quer sofrência ou folheiragem Eu quero mesmo que o meu ex lasque Terminou com o namorado que não deixava quicar Terminou com o namorado que não deixava empinar Não quicava, não empinava, porque os outros iam falar O papo da não usava, porque o pai ia brigar Apertou o botão do f*** e agora vai jogar Joga no céu, joga no chão Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce na sua bela que quer a trava Ela desce, sobe, quica Ela desce, sobe, ela quica, ela trava Ela desce ela só pela aqui que ela trava Uma solução Ela desce ela só pela aqui que ela trava Uma solução Ela desce ela só pela aqui que ela trava Deus me livre de fofoca, mas eu vi a Tatiana Ligando pra Juliana pra marcar um novo esquema Amiga da estreta A Tatiana terminou com o namorado Vai beber a noite inteira, balançar essa rapeta Soltas na cidade Entra na pista, não para não Eu quero ver ela descer até o chão Tá suave e tá sussurro E ela empina a rapeta lá no baile da Juju Alô, que é pra empinar o baile Descendo, quicando, bailando, jogando No grave bairro Descendo, quicando, bailando, jogando Deus me livre de fofoca, mas eu vi a Tatiana Ligando pra Juliana pra marcar um novo esquema Amiga da estreta A Tatiana terminou com o namorado Vai beber a noite inteira, balançar essa rapeta Soltas na cidade Entra na pista, não para não Eu quero ver ela descer até o chão Tá suave e tá sussurro E ela empina a rapeta lá no baile da Juju Alô, que é pra empinar o baile Descendo, bailando, jogando Descendo, bailando, jogando O grave bairro Descendo, bailando, jogando O grave bairro Descendo, bailando, jogando O grave bairro Descendo, bailando, jogando Bailando, jogando O grave bairro O grave bairro Descendo, bailando, jogando O grave bairro Descendo, bailando, jogando O grave bairro Descendo, bailando, jogando Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com sua missão Joga a mão pra cima que hoje já vai Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 júlio Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, vai! E meu parceiro Léo Santana me ensinou que o movimento do pagode baiano É pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro fora, pro fora Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já estão cada um com sua missão Joga a mão pra cima que hoje já vai Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, vai! Hoje eu vou para na gaiola Estou! Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, ei! Pro lado, pro outro, chama! Vai! Sucesso! Sucesso! Receba, RG! Sucesso! O que é isso?